Fala pessoal do podcast mão, tudo bem? Tô gravando esse vídeo porque eu sempre falo pra vocês que tendo notícia tem vídeo aqui no podcast mão e claro uma notícia importante da manhã desta sexta-feira vai ser confirmada na entrevista coletiva do governador João Dória que acontece ao meio dia lá no Palácio dos Bandeirantes mas o Ministério Público decidiu e o governador já aceitou. A notícia foi dada ao repórter Wallace Lara da TV Globo dando aqui o crédito pra quem apurou a informação. Ele conversou com o governador João Dória ainda ontem à noite e a notícia é que o Campeonato Paulista vai voltar a ser disputado no estado de São Paulo. vai ser liberado pelo governador João Dória e repito a confirmação vai acontecer na entrevista coletiva que ele dará meio dia no Palácio dos Bandeirantes. Qual é a dúvida? O campeonato volta neste final de semana ou volta a partir de segunda-feira? O meu palpite é que volta a partir de segunda-feira porque o decreto do governador de fase roxa em todo o estado vai até domingo, dia 11. Então seria natural que até domingo, dia 11, o governador mantivesse todas as restrições, não mudasse para este final de semana logo nos últimos dois dias da restrição. Seria um pouco incoerente até por parte do governador. Então provavelmente a partir de segunda-feira o campeonato está liberado. aí a gente lembra uma informação que foi exclusiva do podcast de mão ontem, que eu apurei, que o Corinthians tinha feito uma pré-reserva no hotel Comfort da cidade de Araraquara para jogar já na semana que vem contra a Ferroviária. Esse jogo possivelmente acontecerá já na segunda-feira, tanto que o Corinthians está preparado para viajar no domingo. Se o jogo fosse quarta-feira, o Corinthians provavelmente viajaria na terça. Como essa pré-reserva no hotel Comfort, segundo a minha apuração, é de domingo para segunda, então provavelmente o Corinthians vai domingo depois do treino e aí na segunda-feira já entra em campo para pegar a Ferroviária pelo Campeonato Paulista. De qualquer forma, a informação mais importante é que o Campeonato Paulista volta a ser disputado e, repito, o anúncio oficial será dado pelo governador. Pode ser que volte já nesse final de semana. É a intenção da Federação Paulista, claro, porque ganharia mais dois dias, já que o Campeonato está muito apertado. Provavelmente os times vão ter que jogar de 48 em 48 horas. Vai ser um negócio absurdo, assim, vai entrar em campo segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado. Vai ser um negócio de louco para poder terminar o campeonato no dia 13 de maio, que é quando a Federação quer terminar o campeonato e ainda quer manter o cronograma, né? Vai tentar manter o cronograma do final do campeonato para o dia 13 de maio. Então, a Federação quer que volte esse final de semana, mas provavelmente o governador vai liberar o Campeonato Paulista a partir de segunda-feira. Ah, outra coisa. Provavelmente ele vai voltar a dividir o Estado em regiões, né? Onde está pior, tem menos leitos de UTI, vai para a fase vermelha. Onde está melhor, por exemplo, em Araraquara, que a gente falou ontem, vai para a fase laranja e assim por diante. Provavelmente, então, ele não vai liberar geral no Estado, onde estiver pior, por exemplo, a região de Campinas está muito ruim, a região de Ribeirão Preto está muito ruim, então ele deve dividir o Estado e aí a Federação Paulista utiliza estes locais onde houver a faixa laranja para o retorno do futebol. Provavelmente, tá? Pode ser uma chance pequena dele liberar o Estado todo, eu não acredito. Se ele liberar o Estado todo, aí teríamos jogos nos locais onde os times mandam normalmente os jogos, né? Pode ser que a cidade de São Paulo, apesar de bater recordes de mortes por Covid nos últimos dias, né? Chegou a bater mais de mil mortos em 24 horas. Pode ser que o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, melhor dizendo, seja liberada por causa do maior número de leitos de Covid disponíveis, né? Baixou o número de pessoas em leitos de UTI, estava mais de 90%, agora está em 80 e poucos por cento. Por causa disso, talvez a cidade de São Paulo seja liberada, aí poderemos ter jogos do Corinthians na Neo-Quimicaria. Fechou, galera? Informação importante, a gente sobe vídeo ou entra ao vivo, ou o que quer que seja aqui no podcast, mão para vocês sempre ficarem bem informados. E às duas horas tem live, tá bom? Fiquem ligados.